Polícia resgata homem que estava amarrado numa árvore Seria executado após a suposta dívida com drogas É o final que eu digo aqui todos os dias Veja a matéria aí, vá E a história é a seguinte Policiais militares que destacam no município de São Cristóvão Arriscaram a própria vida para salvar um homem Ele estava amordaçado, amarrado em uma árvore E os policiais receberam a informação e foram até lá Socorreram o homem, estão chegando aqui no hospital de urgência de Sergipe Três homens, três policiais militares Arriscando a própria vida Porque seis marginais estavam armados E tentavam matar um cidadão que estava amarrado Exatamente em uma árvore E chega agora aqui a viatura, o flagrante aí Vamos acompanhar a chegada da viatura Desses bravos policiais militares de Sergipe Ele estava amarrado, observe que tem manchas aí em seu corpo Aqui ó, mancha Nas costas Mancha no ombro E o homem está ali praticamente desacordado Os bravos policiais militares que destacam no município de São Cristóvão Receberam a informação e foram até o Matagal Onde este homem estaria E observe aí a chegada deste homem ao hospital de urgência de Sergipe Neste flagrante da TV do Sérgio Panos A TV Atalaia Nós estávamos em patrulhamento lá na cidade de São Cristóvão Na área que a gente trabalha E fomos informados pelo CIOSP Que na localidade onde foi encontrado esse indivíduo Esse indivíduo estaria preso a um pé de árvore De pronto nós nos deslocamos até o local E quando chegamos lá Havia cerca de seis indivíduos Tentando, torturaram o mesmo E estava na tentativa de Na iminência de matar o indivíduo Entendeu? Quando a polícia chegou até o local Foi recebida a tiros De pronto nós revidamos Eu indaguei o mesmo Sobre o porquê dos caras tentarem matar ele E o mesmo informou que estava devendo 400 reais Entendeu? Ele não quis informar se era dívida de droga Mas a princípio a gente entende E acha que foi dívida de droga E quando o fato acontece A notícia aparece Direto aqui do Hospital de Urgência de Sergipe Marcos Couto Quero parabenizar os policiais Eu quero dizer que esse cidadão Esse elemento que ia morrer Que ia ser novela para os policiais Todos os dias Ele ia ser executado Quero parabenizar o sargento Ao cabo, aos soldados Que ali estiveram Nessa missão E salvar a vida desse cara Que ele já estava para ser morto Inclusive na hora que a polícia chegou Os caras ainda atiraram nele Mas não pegou Atiraram contra a polícia Mas Felizmente Nós conseguimos Trazer esse cara de volta E eu quero dizer A família desse rapaz Que bota uma velha todo dia Para o sargento Para o cabo E os soldados que ali chegaram Senão Seu filho estaria morto Agora Não tenha dúvida Acerto de droga É isso aí Quem se envolve com droga Termina nisso aí Olha o que eu estou lhe dizendo Viu? Olha o que eu estou lhe dizendo Se meteu com droga Prepare o sucupira Atrás da porta Em liquidação E compre guarda Que o final é isso Tá bom? E eu quero pedir até o comandante Da polícia militar Que homenageie esse rapaz Com bravura Esses policiais Com bravura Faz bravura com outros aí Que não faz nada Faz com esses aí Que merece Bravura lá Na cadernetinha dele Bravura Porque salvou a vida De um cidadão Que ia ser eliminado Por tráfico de droga Inclusive Porque devia o tráfico História é essa Vamos trabalhar